Qual a importância de políticas afirmativas para o ingresso de negros e índios nas universidades? Bom, eu começo a minha resposta com a pergunta. Qual é a função da universidade? Ora, a função da universidade, no meu entender, pode não ser o de outros, mas no meu, é que ela é responsável por formar os quadros de trabalhadores intelectuais do país. É isso que é que nós somos, os trabalhadores intelectuais. Aqueles que vão pensar e produzir a nação, pensar e produzir a sociedade. Produzir a sociedade pensando nela, pensar a sociedade produzindo a mesma. Ou seja, é a nossa tarefa, a nossa tarefa histórica, enquanto classe. Olha aí, vamos usar um termo não tão em moda hoje em dia, ou talvez até voltando à moda, mas é a nossa tarefa. Nós somos isso, trabalhadores intelectuais. Nosso trabalho é um trabalho intelectual. Nesse sentido, incorporar negros e indígenas no processo de formação dos trabalhadores intelectuais da nação, é um processo fundamental para democratizar a nação. A nação não vai ser mais pensada apenas por homens brancos, como já foi pensada no começo do século XX. Todos aqueles grandes pensadores da história da sociedade brasileira, de onde eram? Quem eram? Homens brancos. Euclides da Cunha, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, todos eles eram homens brancos. Pensaram no Brasil? Pensaram. Eram geniais? Eram. Mas não eram mulheres, não eram negros, não eram indígenas. Ou seja, a gente não tem, aliás, a gente até tem, mas a gente não tem o reconhecimento dos intelectuais desses outros segmentos. Então, é preciso que as instituições de formação dos quadros intelectuais da nação se abram para o povo. Se abram para aqueles 80, 90% da população brasileira que não consegue se ver e ser representada politicamente. Então, abrir as universidades de formas múltiplas, não apenas a partir das cotas. Mas abrir as universidades de formas múltiplas para participação, ingresso e formação de trabalhadores intelectuais indígenas e negros é fundamental para a gente pensar uma sociedade mais democrática e mais plural. Eu acho que esse é um dos temas fundamentais do nosso tempo, da nossa época, e que a gente precisa refletir nele, trabalhar e garantir essas possibilidades. Não fechar a universidade no Antônio de Marfim, mas abri-la como um lugar específico onde a sociedade vai se pensar e onde os dilemas e os conflitos da sociedade vão se reproduzir aqui dentro. Claro, se reproduzir não para destruir, mas se reproduzir para que a gente possa pensar em soluções alternativas para os mesmos. Então, nesse sentido, a entrada, a permanência, a formação de estudantes indígenas e negros, com o reconhecimento da sua condição étnica, racial, da sua condição de gênero, da sua condição de orientação sexual também, ela é fundamental para a gente construir uma sociedade mais plural e mais democrática. Se a universidade não fizer isso, vai estar deixando de fazer o seu papel. Vai estar subordinando o seu papel apenas a um mero papel reprodutor de pessoas para apertar botões e atuar sem refletir. Então, é fundamental, é bom para essas populações e é bom para a universidade que haja a entrada e a presença dos mesmos aqui.